Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, e nesse vídeo eu vou te passar uma dica legal de um preset pra você chegar nesse resultado aqui que eu tô mostrando, tá? Uns verdes assim, mais fechados, uma atmosfera um pouco mais escura, talvez um tom ali de um cinza mais puxado, tá? Um cinza mais intenso, então vamos lá. Então aqui é o seguinte, primeira coisa, você desejando gravar isso aqui como um preset, basta você vir aqui no Window, Ações, clica nessa pasta, coloca o nome que você desejar, dá um OK, depois clica nessa folhinha com mais, record, todas as suas ações vão estar sendo gravadas agora, tá? E aí a gente vai criar uma leira aqui de ajuste de Channel Mixer. Em Channel Mixer, bem simples, nós vamos trocar isso aqui pra Blue, e aqui em Blue, vamos colocar aqui 100 e aqui 0, tá? Basicamente é isso, olha só o tom legal aqui que a gente já chegou. Posteriormente você pode trocar esse modo de mesclagem aqui pra Lighting, tá? Clarear. Depois a gente vai criar um gradiente, um gradiente normal, tá? Não é um gradiente Map, é um gradiente lá de cima. E aí a gente pode escolher aqui a cor, por exemplo, um tom de azul bem profundo assim, mais ou menos assim, e esse tom de vermelho, clica aqui, segura e arrasta pra baixo. Talvez ele caia branco, tá? Talvez ele caia outra cor. Vou dar um OK, vou clicar em Linear, vou colocar Radial, vou colocar aqui a opção de Reverso pra ele fazer o contrário, e eu vou expandir essa área aqui pra ele pegar mais nas bordas, tá? Vou dar um OK. Posteriormente eu vou criar uma outra layer de ajuste de Selective Color, e aqui em Selective Color nas cores vermelhas, eu vou deixar esse aqui mais ou menos menos 40, vou descer o magenta um pouco pra uns menos 25, uns 30, mais ou menos assim. Os amarelos eu vou subir pra mais uns 30. Vou aqui no meu canal de ciano, eu vou adicionar bastante ciano, vou adicionar bastante magenta, vou tirar amarelo, tá? Olha só que tom legal de azul aqui que a gente chegou. Vou aqui pros canais de neutro, posso adicionar um pouco de azul, tá? Pra ficar, adicionar um pouco de preto, aliás, nesses canais de neutro aqui, e um pouquinho de magenta se você quiser, ou você pode tirar um pouco pra dar uma quebrada. Vou deixar mais ou menos assim. Olha só que legal, se eu tirar o ciano, vai ficando um tom de vermelho. Vou deixar mais ou menos dessa forma, tá? Um pouquinho de coisa eu ajuste. Nos azuis, aqui quase não vai dar diferença, mas eu vou deixar mais ou menos assim. Se você tivesse um céu, afetaria bastante, tá? E agora eu vou pros canais de preto. Nos canais de preto, eu vou adicionar um pouco de ciano, um pouco de magenta, e basicamente é isso. Agora eu vou fechar isso aqui, adicionando um canal aqui de matiz e saturação. Vou trazer isso aqui um pouquinho pra direita. E eu vou aumentar a saturação um pouco, pra ficar com essa pigmentação aqui bem azulada. Vou lá nos meus canais de ciano, e eu vou tirar a saturação. Se você adicionar, você vai chegar num tom azul, tá? E se você tirar, vai ficar mais cinzento. Posteriormente, você pode criar um canal de curvas. Nesse canal de curvas, você pode subir isso aqui um pouquinho, descer isso aqui um pouco, e aí você traz esse primeiro ponto pra baixo, e esse segundo ponto pra cima. Você vai dar um contraste aí bem bonito. Você pode criar um outro de curvas, clica aqui, vem nos canais de azul, puxa esse aqui pra cima um tanto, puxa esse aqui pra baixo um pouco, tá? E aí você pode explorar, ó, trazendo esses tons aqui dessa forma. Você pode reajustar depois. E pra fechar, eu vou criar um de brilho e contraste, vou adicionar um pouco de... um pouquinho de contraste aqui, um pouco de brilho, tá? Dessa forma. E se você quiser ganhar mais entidez, você pode fazer o seguinte. Vou clicar no meu background, Ctrl J, filtro, outro, high pass, pode deixar aqui uns quatro pontos, clica aqui e coloca em overlay, tá? Clica na primeira camada, lá no topo, clica aqui na sua camada que você fez o background, aperta Ctrl G, G de grupo, que você vai agrupar elas, você pode comparar o antes e o depois, tá? E por fim, você pode vir aqui em window, ações, ou você clica nesse botão de play, se ele tiver aqui, aperta stop. Agora, esses efeitos vão estar aplicados pra você. Se eu deletar isso aqui, ou abrir uma nova foto, vir aqui nesse botão de play, subir lá na ação que eu gravei, ó, foi essa ação 19, deu um play nela aqui, ela vai refazer todos os ajustes, pra mim, igualzinho, tá? Quer voltar mais ou menos como era a original? Aperta Ctrl J, clica, arrasta, joga isso aqui pra cima desse grupo, ó, vai ficar azulzinho ali, ó, pra cima desse grupo, e tira bastante opacidade. Você gostou das cores da original, mas gostou da luminosidade dessa aqui? Deixa esse olhinho ativo, clica aqui em normal e coloca color. Olha só, você só alterou a luminosidade, olha só o antes e o depois, tá vendo? Mas se você tiver gostado da luminosidade do original e da cor da de baixo, coloca aqui luminosity, ó. Agora você deixou a luminosidade do original e a cor da de baixo. Se você deixar aqui em normal, você pode tirar a opacidade dessa daqui. Ah, tô na dúvida, como é que funcionam essas outras aqui? Testa, tá? Você pode testar todas essas e brincar aqui com a opacidade também, que você vai chegar em resultados diferentes. Então, basicamente, esse aqui é o preset, o antes e o depois. Espero que tenha sido útil, agradeço demais. Se tiver gostado, deixa o joinha. Se tiver alguma observação ou uma sugestão de novos presets ou de adições, deixa aí na descrição também. Lembrando que, aqui no canal, tem uma playlist com diversos presets. Algumas eu tiro saturação, outras eu adiciono, outras eu deixo mais laranja, outras mais azuis, outras mais amareladas. Tem até púrpura, tá? Então, assim, tem presets e edições para diversos estilos, diversas aplicações para diversos gostos. Lembrando que todas você pode adaptar e recriar a hora que você quiser. Basta abrir esse grupo aqui e tudo isso aqui é editável, tá? Você pode aumentar o brilho, tirar o brilho, tirar o contraste, editar o contraste. Então, eu gosto de trabalhar com o preset dessa forma porque você fica livre para adaptar e editar de acordo com cada foto. Então, basicamente é isso, tá? Eu agradeço demais. Valeu, obrigadão, sucesso. Não esquece de deixar o joinha e se inscreve se não for inscrito. e se inscreve no canal.